E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Hoje, domingo, dia novo, mais um tutorial de PaperCraft. Como tinha falado com vocês, hoje vamos fazer, então, aqui o nosso Silverfish, tá? A traça, em português, ou Ratatouille, como a Mirelle gosta de chamar, tá? Tá? Queria agradecer a todos vocês por terem participado do sorteio do Creeper, tá? Teve muita gente que assistiu a live, muita gente mesmo. Isso é muito bacana. Queria parabenizar o John Peter, que foi o vencedor, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe mais pra frente eu não faça um outro sorteio, tá? Como eu falei, eu queria poder fazer mais sorteios, mas também eu quero ficar com os PaperCraft pra mim. Eu tô fazendo isso aqui pra mim e a ideia de fazer os tutoriais é pra vocês poderem fazer e ver que não é uma coisa tão difícil assim de fazer. Eu vou mostrar pra vocês aqui a folha que eu uso, que eu vejo que muita gente tem me escrito perguntando. Até acabou a minha folha, eu comprei nova, tá? Tá aqui, ó. Essa aqui, tá? É um pacote que eu compro de 50 folhas. Paguei R$ 7,00, tá? É baratinho, R$ 7,30, deu. Vem 50 folhas. Essa aqui é a marca. Não precisa ser essa marca, pode ser qualquer uma. Como eu falo só, só cuidem aqui, que é a gramatura do papel, tá? O bom é ser uma folha mais grossa pra ficar mais firme, tá? Eu uso essa aqui, podem usar outra também, como for mais fácil. O que eu sei é que essa R$ 180 não trava numa impressora normal, né? Então vocês podem usar sem se preocupar. Disseram que as mais grossas, de R$ 230, R$ 240, travam, tá? Mas a R$ 180 tem uma gramatura bem boa, podem usar sem problemas. Vou fazer então, que nem eu fiz na outra vez, tá? Vou cortar isso aqui tudo e vou voltar depois que estiver tudo cortadinho. Eu já vou montar, porque vai ser meio chatinho de montar isso aqui pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Eu já mostrei, eu vou deixar uma pecinha pra colar, como eu sempre faço. E depois a gente vai montar. Eu queria aproveitar e mostrar uma foto pra vocês aí. Tá pipocando na tela agora, que eu recebi essa semana, tá? Olha que bacana. O pessoal tá em peso fazendo papercraft. O pessoal gostou mesmo. E isso é muito bom. É muito bom ver que o pessoal tá curtindo e tá fazendo. Porque, que nem eu falo, eu sei... Essa interação que a gente tem de estar respondendo e lendo os comentários de vocês é muito bom. Eu gosto muito, tá? E todo mundo tá dando ideia, todo mundo tá pedindo coisas, tá? Então, aí tá a foto... A foto... A foto do seu Paulo Vitor, também conhecido como Bigode Craft. Que fez aí o papercraft da skin dele, de mais um porquinho. Que foi o tutorial da semana passada, tá? Valeu por mandar foto aí, Bigode. Se mais alguém tiver feito algum papercraft e quiser mandar uma foto, manda pra mim. Posta lá no grupo do Nintendista. Posta lá no grupo da Rama, dos Yukitos. Ou manda pra mim, que eu vou mostrar aqui no próximo vídeo de vocês, tá? Vou cortar daqui a pouquinho, eu tô de volta. De volta, de volta, tá? Já cortei praticamente tudo. Faltam ainda cortar essas partezinhas aqui. Que são as partes que ficam entre o corpo, tá? Gente, olha o tamanho disso aqui. É complicado cortar uma peça tão pequena. Cortar não, colar uma peça tão pequena, tá? Eu deixei uma peça aqui pra montar junto com vocês, como eu faço sempre, tá? Vou mostrar o jeito que eu colo. Vale lembrar que não tem jeito certo ou errado de colar. Colem como vocês acharem melhor. Só cuidem com os excessos de cola pra fora. Tá? É tão pequeno, que chega a ser difícil da gente segurar. Isso é um problema. Por isso que eu fico pensando no Ender Dragon. Tá? Não, tudo bem. Eu disse que eu ia fazer o Ender Dragon. Eu vou fazer o Ender Dragon. Porém, eu acredito que tenha muitas peças pequenas. Por isso eu queria aumentar o tamanho dele. Que parece ser algo tão pequeno lá. Eu queria fazer uma coisa maior. Tanto pra ficar bonito visualmente. Quanto ficar melhor pra nós montarmos, tá? Eu vou ver como é que eu vou fazer. Eu devo fazer um do tamanho normal. Pra mostrar pra vocês que não tem mistério. Que muita gente diz que é difícil. Que é muita peça. Que não sei o que. Então eu vou fazer um do tamanho normal. E se eu conseguir depois, eu vou fazer um template maior. Pelo menos duas ou três vezes o tamanho do original. Dependendo do tamanho que ele ficar. Porque pelo que eu vi, eu acho que ele é pequeno demais, tá? Então, eu queria muito fazer um Ender Dragon grande. Deixamos secar mais um pouquinho. Passar um pouquinho de cola aqui. E fechamos esse lado. Vale dar mais um aviso pra vocês também. Essa semana temos uma novidade aí. Depois de muito falarem. De muita Mirelle comentar principalmente. Eu criei uma fanpage no Facebook, tá? Então, quem ainda não curtiu. Curta uma fanpage. Vocês podem ver o link da fanpage ali pelo banner. Tem o simbolozinho do Facebook. Aí vocês vão lá. Cliquem lá. Vai dar direto na fanpage. Aí é só clicar lá no curtir. Que vocês vão ficar por dentro de todos os lançamentos aqui do canal, tá? Eu comecei a fazer essa semana. Agora eu vou começar a movimentar a fanpage, tá? Então, quem ainda não curtiu. Cliquem lá. Vai estar pipocando também aí na tela um link que vai dar direto lá. E se não, vai ter o link no banner. Que vai dar direto também lá na fanpage no Facebook, tá? Bom, aqui está a cabeça da traça do Silverfish ou do Ratatouille, que nem chama Mirelle, tá? Vou, então, dar mais um cortezinho. Vou cortar essas peças. Vou fechar. E depois eu volto mostrando isso aqui tudo pronto e fazendo a colagem final. Vale lembrar que se eu colar isso aqui junto, essa parte aqui vai ficar solta, tá? Então, eu vou deixar um espacinho aqui para não ter problema de cair essas peças, tá? Sei que não é o ideal, mas não tem como eu deixar isso aqui flutuante. Então, eu vou deixar uma bordinha aqui para isso aqui ficar firme, tá? Vou lá, então. Daqui a pouco eu estou de volta. Bom, depois de tudo cortado, é hora de começar a colar isso aqui tudo, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica, tá? Então, ó, aquelas pecinhas eu colei frente e verso e transformei em uma peça única, tá? Isso aqui vai ficar entre as camadas do nosso Silverfish. Eu já separei aqui direitinho a posição, esse preto é para baixo. Então, isso aqui vem cola aqui. E isso aqui a gente encaixa aqui. Olha, gente, eu não vou dizer, vou botar para cá, senão vocês não vão enxergar. Como a câmera está na minha frente aqui, vocês não sabem como é que eu faço para gravar isso aqui. É uma maratona. Como eu estava dizendo, eu não vou dizer que esse aqui foi o... É difícil de se fazer. Não, ele não é difícil, tá? O problema é que como são muitas peças, e algumas peças, principalmente as peças mais lá para trás, que é a parte do rabo, são peças muito pequenas, então isso faz ele ser algo difícil. Não vou dizer difícil, tá? Como eu falei, não é difícil, mas eu acho que é um dos mais trabalhosos de se fazer. Acho que essa seria a palavra correta. Essa aqui vem aqui, vou colocar em ordem aqui, mas não que seja difícil, ele é trabalhoso pela grande quantidade de peça e de corte, E também pela... Por essas pecinhas aqui, porque é algo bem... Bem delicado. Tá, coisa que se tu não cuidar, tu vai acabar cortando um desses quadradinhos para fora. Ó, é muito pequenininho. Mas, compensa o resultado final, porque realmente vai ficar muito legal. Realmente vai ficar muito legal. Tô doido para ver isso aqui pronto. Como todos, né, gente? Não só esse. Deixa eu também agradecer. Eu sei que foram vários que disseram para mim fazer muita coisa, mas se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Quem disse para mim fazer foi o Pablo Vicente, ele que deu a ideia de fazer o Silverfish. Valeu, Pablo. E continuo dizendo, se vocês tiverem aí mais sugestões, tá? Vão colando. Como eu falei, eu pretendo fazer praticamente todos os mobs do Minecraft. Só tem alguns que eu já imprimi, eu tava sem papel e sem cartucho de impressora. Eu comprei mais cartucho, tá? Então, devo estar fazendo. Como eu falei, o próximo que eu quero fazer vai ser o Burro. Quero fazer um burrinho. Aqui já acabou. Isso aqui vai ser colado direto ali. Quero fazer um burrinho. E depois, eu vou fazer a skin da Mirelle, tá? A skin da Mirelle já tá disponibilizada naquele link com todos os templates, tá? Finalmente, consegui convencer a Dona Mirelle a jogar Minecraft. Ela já tinha jogado um pouquinho. Então, devo estar fazendo alguma série com ela junto em breve. Fiquem de olho no canal. Então, eu quero botar junto essa skin da Mirelle pra botar junto com o meu bonequinho, né? Nada mais justo. Então, vou fazer a skin da Dona Mirelle. Tenho lá, então, o burrinho que eu já fiz. Vou imprimir o cavalo. Falta fazer também depois, se eu não me engano, a ovelha. Falta fazer a galinha, que eu tô fugindo. Porque a galinha é outra que tem as pecinhas bem pequenas pra se fazer. Então, eu vou deixar a galinha mais pro final. Vou fazer o seu Ender Dragon, como vocês pediram, tá? Só que antes do Ender Dragon, eu quero dar um pulo pra turma do Nether. Eu vou fazer... Eu quero fazer junto... Um Blaze. Um Blaze, que o template do Blaze é bem complicado de fazer também. Vamos pra desafios, fazer coisas difíceis. Eu acho que o Blaze vai ser um bem chatinho de se fazer. Quero fazer um Guest. E vamos fazer junto os Pigman, né? Temos que fazer os Porcão. Os Porcão do Inferno. Não pode faltar. Tem que ser feito junto. Olha como é que tá ficando. Temos que fazer os nossos Porcões do Inferno. O que mais dá pra gente fazer? Um outro template que eu achei muito legal foi o Magma Cube aberto, pulando com os anéis suspensos. Eu só tenho que dar um jeito de saber como prender esses anéis suspensos. Eu tava tentando fazer com um arame bem fininho. Que se ficar... Se der certo... Nossa, vai ficar muito legal. Esse era o outro que eu queria fazer também. Tá? E acho que praticamente de Mob era isso, né? Falta fazer um Villager. Que eu sei que teve gente que pediu também. O Villager é praticamente a mesma coisa do que fazer um boneco normal. Muda só a posição dos braços, tá? Mas, claro, não pode faltar um Villager. Não pode faltar um Slime. Coisas que a gente usa no dia a dia do Minecraft, tá? Então devo tá fazendo isso tudo. O que mais? O cavalo que vocês falaram também. Tá? Se bem que o cavalo é o mesmo template do burro. Tá? Mas eu quero ter um burro e um cavalo na minha coleção. Vamos colar isso aqui por baixo pra ficar retinho. Tá tomando forma o nosso bicho. Nossa tracinha. Olha só que legal. Muito detalhado. Acho que é o mais detalhado que eu tenho. O pessoal pediu o Jockey Spider. Que é o esqueleto em cima da aranha. Mas se eu já tenho uma aranha e já tenho um esqueleto. Eu acho que eu não tenho porque fazer mais um Jockey Spider. É só posição de perna colada. Mas numa dessas eu vou fazer depois pra vocês um... Não prometo, tá gente? Só ideia. Um... 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 Um...